Você sabe quem é Marga Torres Dias? Ela tem um papel muito importante dentro da Mercedes, sobretudo com Lewis Hamilton, e eu conto um pouco da vida dela no vídeo a seguir. Para quem não conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Acho que já está todo mundo aqui cansado de me ouvir falar, sempre batendo a mesma tecla, que a presença das mulheres no esporte a motor tem crescido cada vez mais e a gente está vendo cada vez mais mulheres envolvidas não só dentro, como também fora das pistas. A gente vê as iniciativas, as categorias, tentativas de inclusão e de igualdade e a Fórmula 1 pode ser vista, sim, como um exemplo disso. A Marga Torres Dias, o nome dela é Margarita, mas ela é chamada de Marga. Ela é uma madrelenha, nasceu em Madrid, lá na Espanha, e tem 34 anos e ela é nada menos do que responsável pela unidade de potência de Lewis Hamilton. Então, olha só o que ela tem nas mãos. O motor do apenas heptacampeão mundial da Fórmula 1. Ela, que, para contextualizar um pouquinho aí quem ela é, ela disse que sempre soube o que ela queria da vida e era trabalhar com Fórmula 1. Então, desde muito cedo, desde muito jovem, ela sempre foi atrás de buscar esse sonho, de conseguir cumprir esse sonho e ela estudou em engenharia e se formou na Universidade Politécnica de Madrid, lá na Espanha. Ao longo desses anos aí na universidade, ela já começou a dar os seus primeiros passos dentro do esporte a motor, mas de fora, sendo comissária e delegada técnica de ralis de terra da Federação Real Espanhola de Automobilismo. Ela era só como... ela não recebia, né? Ela era uma ajudante, né? Uma voluntária. Então, aí foi os primeiros meios dela já começar a se envolver com o esporte a motor, já se envolver com o esporte, com corridas. Ela disse que enquanto todo mundo ia para as festas, nos finais de semana, ela era aquela pessoa que ia assistir corridas, ia acompanhar as corridas, ia trabalhar nas corridas. Depois que ela se formou na Universidade Politécnica, ela foi para a França, foi para Paris e se formou na Escola Estaca, que daí ela deu uma... ela deu uma aprofundada ainda maior no assunto que ela queria, né? No tema que ela queria se formar, se especializar. Então, ela foi seguindo esse caminho e se formou lá em Paris. Ela disse que fora da Espanha, ela tinha mais oportunidade de acompanhar corridas, de estar envolvida com o esporte. E a aposta valeu muito porque em 2010, ela se envolveu com a Renault. Primeiro, ela foi estagiária na área de motores da Renault. Em abril de 2011, veio aí a sua grande chance da vida. Ela passou a trabalhar com os motores de Fórmula 1 da Renault. Então, assim, ela trabalhou com a Renault na Fórmula 1, nada menos do que na época da Red Bull, não é? Que o Sebastian Vettel venceu aí os títulos de 2010 a 2013. E ela estava trabalhando nos motores Renault a partir de 2011. Em 2014, ela passou aí a trabalhar com a Mercedes. Já está aí há bons anos com a Mercedes, né? Já está há mais de seis anos com a equipe, mais ou menos uns sete anos. E ela já passou por diversas outras equipes, né? Equipes clientes que recebiam os propulsores do time alemão. Ela já passou, por exemplo, pela Lotus, pela Manor e pela Williams. E em 2018, ela passou a trabalhar com o carro do campeão Lewis Hamilton. Então, desde 2018, ela está aí cuidando da unidade de potência do inglês, do épica campeão, uma baita responsabilidade nas mãos. Ela disse que durante um final de semana, ela recebe, durante as sessões, quando o carro vai para a pista, ela recebe milhares de parâmetros do motor, seja de aquecimento, seja de velocidade. Ela até explicou que quando vê que o motor está superaquecendo, ela orienta um piloto a ir mais para o lado de fora da pista, que é para receber um fluxo de ar. Então, ela falou que ela recebe muitos parâmetros, milhares de parâmetros, e ela tem que trabalhar rápido para ter certeza de que todos os principais pontos do motor, que é o que ela é responsável, né? Ela recebe parâmetros da unidade de potência do motor, do turbo. Então, ela falou da parte elétrica do turbo. Então, ela falou que ela tem que saber muito bem como extrair a máxima potência de tudo e como ter certeza de que cada peça, cada componente, trabalhe da melhor maneira. Ela também disse que as classificações são as partes que ela mais gosta de um final de semana, é a parte mais animadora, porque é o mais excitante de um final de semana. E ela disse que uma das principais funções é calcular quanto combustível o carro tem que ter para cada saída do Hamilton para a pista. Então, ela tem que calcular certinho isso. Daí, no final de cada sessão, eles vão, se reúnem, discutem tudo o que aconteceu, o que pode melhorar, o que foi bem, o que pode repetir. Então, ela tem aí uma grande responsabilidade nas mãos, que é cuidar nada menos do que o motor de Lewis Hamilton. E em 2019, a gente conheceu a carinha dela. Ela subiu no pódio do GP do Canadá com o Hamilton, uma vitória que foi bastante inesperada, né? Porque foi aquela da briga com o Sebastian Vettel. E ela subiu aí no degrau mais alto do pódio com o inglês, molhou ele de champanhe, ela foi também molhada de champanhe, foi bastante legal ver. A Mercedes, ela já levou algumas mulheres para o pódio, é muito legal ver esse compromisso com a igualdade e inclusão da equipe alemã. E também ela disse que gosta da rotina de viagem, gosta da rotina de estar em um lugar diferente, de estar conhecendo lugares, apesar que a parte ruim é que ela não tem a oportunidade de ter aí, de fazer o turismo. Ela disse que já foi a Melbourne cinco vezes e ela apenas conhece o aeroporto, o circuito e o hotel. É uma das pequenas desvantagens de se estar trabalhando aí na Fórmula 1. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Esse é um pouquinho do trabalho da Marga Torres Dias, a espanhola responsável pela unidade de potência de Lewis Hamilton na Mercedes. Espero que vocês tenham gostado. Vocês conheciam ela? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não esqueça também de compartilhar o vídeo com todo mundo e de deixar aquele joinha para me ajudar, para mostrar para o YouTube que o meu conteúdo também é relevante e entregar cada vez mais. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!